E aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês aqui, meu nome é o FF, vão se inscrevendo, deixando o like de vocês, sou o YouTube novo, trazendo mais um vídeo com vocês aqui com carinho, dar só uma girada aqui pra nós ir para o vídeo, ver se eu pego essa roupa velha aqui. Vou se inscrevendo aí naquele outro vídeo, teve 15, 16 visualizações, sei lá quantas visualizações teve, mas aqui, vambora começar o vídeo. Ó quem quiser jogar comigo aí, o meu ID tá aqui, mandar um pedido de amizade, é o meu ID esse aqui, esse aqui ó, nível 55, vambora pro vídeo. Primeiro eu vou começar a dormir lá, o meu ID aqui, se eu é moita, eu sou moita também. Ah, esses caras são muito segurados de pedido, Deus me lembra, né? Segurada, ó, mandei a ver, pra seguir aqui, ó, o irmão tá bravo. E aí, quer ser boas, ó, acho que eu sou otário. Uh, meu Deus, de lagachão, ui, capa lindo, hein, lindo, 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 ai, no borbelão. Primeiro capa nele, primeiro capa nele. Tô sendo o primeiro capa nele, isso aí só pra não funcionar muito não. Ih, lá vai, lá vai, lá vai. Ah, tô errando o ruim. Então, vou direita aí, rir a cara dele, partir pra cima. Aqui tem bandeira, aqui, bandeira não tem medo aí, não. Mas, velho, foi por lá. Agora vou jogar isso aí com ele. Ai, meu Deus, cês tá louca. Cês der o gato, hein. Vazou, vazou, maneta de hack, vazou. Maneta de hack, vazou. Tá acertando minha cabeça, cara, ó. Tava me irando, mano. Vou cortar o vídeo aqui. Aí, despausei o vídeo, dei uma pausada no vídeo, porque eu vi, ó, o vídeo ia ficar muito longe. Aí vai eu de novo. Cara de carga extra. Meu Deus, cara, me deu vergonha de carga extra. Cara desse de carga extra, cara. Deus me levou, né. O jeito aí é assim. Não tem como bater esse cara de carga extra. Agora eu vou escolher brilho. Vou buscar 12 mag. Não é bom ele. Ele tá bom, ó. Tem que arrancar o capinho dele, tá garantido aqui. O gelo deu o gato. Ah, vazou. Tô de hack. Vou dar uma pausa no vídeo aqui, pro vídeo não ficar muito longe. Ah, não. Vou deixar logo o vídeo rolar. Vazou, mano. Eu tô de hack. Vazou, mano. Eu tô de hack. Vazou. Vazou, cara. Só capa. Ah, isso aí merece um like, mas um inscrito aí no canal. Cara, até doida, só cabe, hein. Se a pessoa contar, ninguém acredita. Vazou, mano. Eu tô de hack. Ai, cara, 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 cara. Merece um like, hein. Merece um like. Merece inscrito aí, ó. Ele não foi inscrito, já se inscreve aí pra não perder nenhuma notificação. Seu inscrito novo aí do canal do YouTube. Vou dar só a maninha pra ele aqui. Ele vai querer botar a cabeça. E eu vou fingir que eu vou dar um tiro. Se fingir que vai. Bota o cruzamento, vai por aqui. Ele por aqui, ó. Deu até uma travada aqui esse capa aí pra não brincar. Nossa, né. Valeu e tchau. Tchau, tchau.